E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um boxe, uma caixinha, está aqui o código de rastreio, veio pelos correios, PAC, e antes que me pergunte galera aí no vídeo sobre link, não tem link, isso aqui foi comprado no grupo de Airsoft do Facebook, então é vendedor casual, às vezes a pessoa até tem alguma lojinha, alguma coisa, mas enfim, esse aqui foi de vendedor casual, então o cara não tem para vender toda hora, às vezes ele compra para ele mesmo, não gostou do produto, ele anuncia lá para vender, e aí o pessoal fica, cadê o link, cadê o link, não tem galera, quando tem link, quando é de loja, de AliExpress, essas coisas, e eu esqueço de colocar, pode cobrar, mas quando eu não coloco aí de vendedor casual, não tem como eu colocar, não tem como eu passar o nome do vendedor, porque às vezes o cara não é vendedor, como eu disse, ele é um jogador mesmo de Airsoft, que comprou o produto, não gostou, e colocou para vender, nesse caso aqui, nem foi isso, ele trouxe, eu acho que duas peças, ou três peças, e anunciou lá para vender, então quando eu entrei para comprar, só tinha, essa era a última peça que ele tinha, então eu comprei, não tem como colocar link, e do Mercado Livre também, eu não coloco link, porque depende muito do local onde você está, então o que é mais barato para mim, pelo frete, devido ao local que eu estou, para vocês não vão, vai ser o mais barato, então eu não coloco, AliExpress, não tem esse problema com frete, mas é isso aí galera, só para esclarecer para vocês, montar aqui o produto, esse produto é para ser um produto novo, eu comprei como um produto novo, então foi pago pelo PagSeguro, já não gostei de não ter vindo na caixinha, ele só embrulhou aqui em plástico bolha, deixa eu ver aqui se está tudo em ordem, se não tiver, eu vou acionar o PagSeguro e vou pegar o meu dinheiro de volta, se for só a caixinha que está faltando, não tem problema nenhum galera, até porque eu não uso caixinha, caixinha eu guardo mais para caso eu queira vender o produto, eu entregue na embalagem original, mas enfim, esse aqui veio desse jeito aqui, então vamos abrir para ver, parece que se trata realmente de produto novo igual foi anunciado, bom, está aqui, está novinho, só não veio na caixinha mesmo galera, está aqui, não tem mais nada, tem uma proteçãozinha aqui daquela, é tipo um isopor, mas um pouco mais maleável, e aqui, esse é um Red Dot galera, modelo 552, tem 551, 552, 553, tem vários modelos, o 552, o 551, se eu não me engano é uma bateriazinha que vai de lado, aí tem o 552 que é esse aqui, que é pilha AAA e tem o 553 que é pilha AAA, tem uma infinidade de Red Dot, eu particularmente eu gosto desse modelo galera, olha esse aqui é o acessóriozinho para você colocar saque rápido no aqui, aqui a gente tem a tampinha para proteger a lente, tem gente que gosta de colocar isso aqui, eu não vejo muita necessidade de colocar, essa parte do meio, eu nunca tinha visto em vídeo nenhum, essa parte do meio é uma borracha bastante flexível, e as tampinhas são de um PVC um pouco mais rígido, então é isso aqui, esse aqui também eu nunca vi ninguém mostrar que vem no vídeo, ele tem até a molinha aqui, então está aí, isso aqui é para você colocar, como eu disse, o saque rápido na base, vem uma planelinha, planelinha bem fralzinha, e aqui o mais importante, que é o mais importante, que é o Dot 552, que é esse maiorzão que... sacola de gritaria, bom galera, então esse é o Dot 552, que ele é aquele maior, ele usa como eu disse, duas pilhas AAA, que é a pilha normal, não é a pilha palito, para você colocar, você abre aqui, então puxa essa alavanca, dá um trabalhinho aqui para tirar, está aqui os conectores, positivo e negativo, acho que está para ver aí, e aqui dentro onde você vai colocar as pilhas, então tem os dois locais para a pilha A e a pilha B, colocou aqui, você dá uma encaixadinha e fecha essa alavanca, que ele vai ficar bem preso, você pode usar do jeito que está aqui, com o parafuso normal, então você aperta aqui com uma moeda, ou com uma chave de fenda, com qualquer coisa que seja, para fixar no trilho, ele é bastante grande, tem armas aí que são pequenas, que o pessoal prefere aquele... aquele modelo menor, o XPS, ou 551, 552, enfim, tem aliás 552 é esse, mas tem vários modelos aí, que são um pouquinho menores aqui, então principalmente se você for usar aquele, aquele, aquela mirazinha rebatível, é melhor você comprar um modelo menor, para não ficar muito grande na sua arma, então aquele lá, acaba sendo um pouquinho melhor, eu como vou usar apenas esse modelo aqui, então, eu gosto desse grandão, até pelo fato de que a pilha é mais fácil de encontrar, e ela dura mais tempo também. aqui na frente a gente tem os controles, então para ligar, você pressiona... eu acho que é, pressiona e segura esse botão, está sem pilha, então não vai ligar, aqui muda a cor, intensidade do brilho, e para desligar, você aperta os dois juntos, eu vou ver se eu tenho alguma pilha aqui para mostrar, aqui está a telinha holográfica dele, não recomendo que use isso aqui, sem uma proteção aqui galera, porque se tomar uma BB aqui, vai quebrar, e o prejuízo é grande, isso aqui custa 400 reais, eu paguei aí 400 reais, então, tem mais barato? pode conseguir aí, mas você vai achar aí por uns 350, se você achar por 350, o preço está excelente, esse aqui ele era 350 à vista, como eu não tinha dinheiro para comprar à vista, eu parcelei aí, no parcelamento, subiu para 400 reais galera, então, não tem muito milagre, não tem muito para onde fugir, é da marca Titan, Titan Tactical, tem alguns que vêm com o logo da Eotec, mas não é Eotec, então, isso aqui, dá para você dizer que é uma tinta, é tipo um silk, o pessoal muda aqui e coloca a Eotec, e a turma fica doida por ser, ah, é Eotec, 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 não é Eotec galera, isso aqui é tudo da China, o Eotec original, ele é para arma de fogo mesmo, ele custa muito, muito caro, então, você não vai achar um Eotec por menos de, sei lá, uns 2 mil reais, abaixo disso aí, é um, algum como esse aqui da Titan, só que com, em vez de colocar o logo da Titan, o pessoal coloca a Eotec aí e vende bem mais caro, o pessoal compra achando que é a Eotec, às vezes só para, pelo logozinho, pelo logo da Eotec aqui também, já valoriza o produto, então, mas dá para fazer isso aqui, se quiser, dá para você tirar isso aqui com um thinner, eu acredito eu que arranque essa tinta, porque é uma tinta bem, bem frágilzinha, e dá para você colocar um Eotec aqui, então. Bom, eu vou fazer uma pausa e vou tentar encontrar uma pilha aqui para colocar para mostrar para vocês, essa tampinha, como eu disse, ela vai aqui dentro, e dá para você fechar, aqui, ó, o lado da câmera, do controle aqui, ele tem essas entradinhas, que é exatamente para essas duas pontinhas aqui, do, do, da caixazinha de comando, então, a posição correta dele é aqui, você tem que tirar essa capinha de metal e ele vai, aqui, ó, ele vai entre a capinha de metal e a mira holográfica em si. Como eu disse, eu não acho que fique legal, mas é um plus a mais que vem. Agora, esse saque rápido aqui eu já gosto bastante, porque você consegue tirar de forma bem mais rápida com esse plugzinho, então, isso aqui é uma coisa que eu vou colocar, mas, enfim, vou fazer uma pausa e vou tentar achar uma pilha para a gente ver como fica, então, não sai daí que eu volto já. Bom, galera, voltei aqui, coloquei o... a pilha e bora mostrar para vocês, ó. Já ligou, deixa eu desligar um pouco a iluminação, eu acho que vai... aí, acho que melhorou aí para vocês enxergarem. Então, ali está a mirazinha, para cá a gente aumenta a intensidade do brilho, para cá a gente diminui a intensidade, está vendo aí, ó, ele vai ficando quase apagadinho, até quase sumir completamente. E vamos deixando mais forte para ficar mais fácil de enxergar aqui no vídeo. E aqui a gente muda entre vermelho e verde, que são as duas opções de cores que tem. Olha aí, essa aqui é a verdinha e essa aqui é a vermelhinha mais tradicional que todo mundo gosta de usar e que todo mundo vê em jogos de FPS. Então, essa mira aqui é uma das que eu mais uso em jogos de FPS. Para desligar, é só apertar os dois juntos, desligou. E... deixa eu ligar a iluminação de novo, galera. E é isso aí, o unboxing de hoje foi da... da mira Titan. É... um Red Dot, mira holográfica, né, 152, ela vem aqui com um manualzinho também. Então, aliás, a bateria, eu falei AAA, mas não é, galera. A AAA é exatamente a bateria palito. Essa aqui é a AA. É a pilha pequena tradicional. Então, não é aquela palito. É a pilha menor... aliás, a pilha é um pouquinho maior do que a palito. A carga dela é maior, ela dura mais. E... isso aqui está bem resumido. Tem aqui as funções, que é o que eu já mostrei, que muda a cor do retículo, liga, desliga, aumenta e diminua a intensidade da luz. Basicamente, é isso que ele faz. Está aqui o que vem. Então, uma flanelinha, capinha de proteção, o Dot e o acessório para saque rápido. Essa mira aqui, eu vou estar colocando na minha Scar H, que eu já mostrei no canal para vocês. Se vocês não viram ainda, procura aí entre os vídeos que vocês vão encontrar. Caso vocês queiram ver como vai ficar, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito ainda, né, galera. Está perdendo tempo, então já deveria ter se inscrito. Então, se você não é inscrito ainda, não perde mais tempo, se inscreve. Clica para receber as atualizações. E... fica ligado que eu vou estar postando aí a minha customização da... da Scar H, da Scar Heavy, que eu comprei recentemente. Não vou fazer nada muito extravagante nela. Vou colocar uma mira, que será esse Dot. Um Front Grip. E o Flash Hider, que veio com... Como vocês viram aí no vídeo dela, ela veio com o Flash Hider da M4. E ainda por cima é um Flash Hider de plástico. Então, comprei um Flash Hider de alumínio, que não é o próprio para ela, mas é bem mais bonito do que o que veio com ela. E vou estar apenas colocando essas personalizaçõezinhas básicas, mas que vai dar um resultado bem legal, creio eu. E espero que vocês gostem. Curta o vídeo, compartilha. E até o próximo, galera. Um forte abraço a todos. Fui!